Lição 6 Fundos de Cozinha Embamata branco, também chamado roux em francês. Os ingredientes necessários para a confeção são manteiga e farinha de trigo e os utensílios uma cassarola e uma colher de pau. Começamos por colocar a manteiga na cassarola ao lume juntando imediatamente a farinha de trigo. Mexemos bem até integrar completamente os dois ingredientes sobre o lume. Não devemos, todavia, deixar corar obtendo, assim, o Embamata branco que servirá de base para a confeção de molhos. Aqui temos Novos Caralho Coralho 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 Obrigado.